Da última vez que eu estive aqui, a senhora estava com um sorriso vazava aqui, porque era a vendedora número 1 de ômega da Checar. Continua, continua, continua com o sorriso aqui. Não acredito. Está vendendo ômega mais todo mundo ainda? Ômega, Silverado, Corsa, todos os carros estão vendendo com o maior sucesso. Olha, a Checar tem toda a linha Chevrolet, você está vendo as imagens aí, no estoque bem grande, né amiga? Bem grande, temos toda a linha. Hum, tá legal. Agora, tem condição especial para quem quer comprar a Corsa, não tem? Temos, super especial. É toda a linha Corsa? Corsa, super, quatro portas, duas portas. Wagon, essa não vale para o wagon. Não, não tem problema, só queria saber. Não, não vale. Então, essas condições que você vai passar agora é... Porto Indy e Corsa Super, duas ou quatro portas. Tá legal. Quais são as condições? Esse aqui, Corsa básico, 1.100 de entrada e 36 fixas de 436. Então, é 10% de entrada. Isso. Dá 1.100. 1.100. Mais 36 fixas de? 436. Molezinha. Moleza, e não é lisa. Não é lisa. Legal. Então, você sabe que vai pagar na primeira e na última, é isso? Igual, da primeira à última. Legal. Agora, você tem também, olha, Cadete. 2.0. Hum. Muito bom preço. Vectra. Vectra. Silverado. Silverado. Blazer. Silverado com 10% de entrada e o restante em até 36 meses. Não é lisa e também, financiamento. E na Blazer, quanta entrada você faz? Posso fazer com 20% de entrada e o restante em até 36 meses. Em até 36 meses? Até 36 meses. Molezinha. Agora, você vai falar que você tem vectra a partir de quanto? 25 e 500. A partir de 25 e 500? Você já sai de vectra daqui. Zero bala. Zero, zero, novinho. Legal. Olha, de segunda a sexta, das 8h19, no sábado, das 9h18, no domingo, das 10h às 16h. Aqui na Avenida Interlagos, 1600, Chácara Flora. Telefone, Miriam. 521-811, com o 521-8199. Venha checar. Checar. profissionais. chacorda a próxima. E aí